Canta, canta O moreno que não pôde me esperar Recordo o Porto Murtinho Aqui da Uana e Coxim Eu lhe dei muitos carinhos Ele esqueceu de mim Sirieva quando canta Seu cantar é igual ao meu Minha vida ficou triste Quando meu amor morreu Canta, canta Sirieva, teu cantar me faz chorar Com saudades do moreno Que não pôde me esperar Canta, canta Sirieva, teu cantar me faz chorar Com saudades do moreno Que não pôde me esperar Recordo o Porto Murtinho Aqui da Uana e Coxim Eu lhe dei muitos carinhos Ele se esqueceu de mim Sirieva quando canta Seu cantar é igual ao meu Minha vida ficou triste Quando meu amor morreu Minha vida ficou triste 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 Minha vida ficou triste